Amigos da TV Recôncavo, eu me encontro aqui no Hotel Pena Branca, onde está acontecendo uma reunião regional do PSD. Rogério Filho, ele assume a coordenação do PSDB Jovem na Bahia. A cada dia a sua responsabilidade aumenta. Como é que está o coração? Como é que você se encontra nesse momento para assumir o PSDB Jovem da Bahia? Gil Dazio, como eu estou enveredando agora na vida pública, a primeira vez que estou me envolvendo com partidos, com a vida pública, a ansiedade é muito grande, a vontade de dar um início para poder contribuir com a vida pública é muito grande. Recebi esse grande presente do senador Alto Alencar, essa confiança de coordenar o PSDB Jovem na Bahia e tenho a certeza que vou tentar agregar o maior número de jovens possíveis na política para poder conhecer o partido, para poder conhecer o nosso líder na Bahia, que é o senador Alto Alencar, criar gosto pela política e também cada jovem poder dar sua contribuição. O que a juventude pode esperar? O que você pensa em fazer para integrar essa juventude baiana para que a cada dia a mais ele se interesse pela política? Olha, Gil Dazio, estamos fundando diretores municipais em cada município. Hoje eu estou com certificado já para poder entregar. Mobilizamos lá em Salvador para que cada liderança de município, cada prefeito de liderança, se indicassem bons nomes, jovens, para poder estar integrando essas diretrizes do PSDB nos municípios. Já estamos com a grande bancada já nos municípios para poder entregar certificado e fortalecendo já essa sigla jovem, a ala jovem do nosso partido. Vários prefeitos da região apoiam já a sua pré-candidatura, como o prefeito Júlio de Amargosa, o prefeito Hélito de Muniz Ferreira, o prefeito de Salinas, o Ilso, Sinho de Aratuípe, entre tantos outros, a ex-prefeita Aderaí, em Jaguaripe. Me fale dessa costura que está sendo feita em torno de vários prefeitos na Bahia e que já declararam apoio à sua pré-candidatura. Olha, Gil Dazio, nós temos 14 prefeitos, contando com o de Santo Antônio de Jesus, são 14 prefeitos. Fora esses 14 municípios que nós temos prefeitos, temos também vice-prefeitos em outros municípios, há exemplo de Maragogipe, que não temos o prefeito, mas temos o vice-prefeito, alguns vereadores importantes e municípios que não temos prefeito, não temos vice-prefeito, temos vereadores, temos banda B, como é chamado, banda B, temos ex-prefeitos, que são lideranças datas ainda. E é isso, nós estamos construindo uma caminhada, tudo isso só aumenta a minha responsabilidade, minha vontade de trabalhar por essa região, que minha família já vem dado sua contribuição e eu vendo o exemplo de minha família, vendo a conduta ilibada da minha família, os exemplos que me passaram, só cresce a vontade cada vez mais dentro de mim de dar minha contribuição também e vendo esse apoio de pessoas importantes, de pessoas renomadas na política baiana, só diz cada vez mais que a responsabilidade não é pouca. Você é neto de Aloysio Andrade, ex-prefeito, ex-deputado, seu avô, quais os ensinamentos que você aprendeu com ele que você leva ao longo de sua vida? Olha, Judácio, primeiro, ensinamento, pisar onde o povo pisa. Meu avô é um homem humilde, é um homem sem vaidade, que está na política, está na vida pública por amor, não é à toa que a região, pelo menos as pessoas de Aloysio Medrado, sabem que na política ele se desfez de coisas boas, assim, digo coisas boas em relação ao patrimônio, para poder dividir o que tinha e o que não tinha, mas o que ele carrega, o que ele pôde levar de bom da política foi as amizades que ficaram, o respeito das pessoas, as pontes que fez com diversos municípios na Bahia, onde ele chega hoje aqui na região, ele tem amigos, devido ao trabalho prestado, devido às suas demonstrações de amor e carinho pelo próximo, e são esses ensinamentos, esses exemplos que eu carrego comigo. Meu pai não é muito diferente, meu pai foi deputado por quatro mandatos, hoje prefeito de Santo Antônio de Jesus, todas as vezes que pleiteou um cargo até hoje, teve a vitória, devido ao reconhecimento do povo, devido ao fruto do trabalho, que é o nosso lema, força do trabalho, fruto do trabalho, ele teve esse reconhecimento, Eu tenho certeza, Judásio, que se tudo der certo, se o meu desejo de enveredar pela vida pública for sucedido, for ocorrer tudo ok, esses exemplos é o que eu vou levar para a minha vida, eu estarei na política caso dê tudo certo, por amor, por vontade de trabalhar, por querer construir amizades, e é isso aí, Judásio, por aí, por esse caminho. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br Acesse www.infosage.com.br